Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Priscila mais uma vez. Você gosta de vermelho? Porque aqui eu tô com uma encomenda da minha cliente e ela quis um jogo de passadeira tudo no vermelho. E já vou falar desde o início que eu comprei um Big Cone, né? Que é um quilo e oitocentos e olha como que ele ficou. Vazio. Pra não falar que não sobrou nada, sobrou uma bolinha de nada. É um jogo fácil, porém foi desafiador. Aqui eu deixei aqui a minha fita, né? Mas eu já medi e eu usei agulha 4. Já medi porque senão demora muito. Vou tá abrindo aqui pra vocês. Ele chama Jogo Maísa. Ela me mandou uma foto e eu fui procurar se tinha vídeo aula, né? Aí eu achei. Primeiro eu achei uma artesã, mas o bico era um pouco diferente, então eu quis ir atrás de... pra ser igualzinho, né? Aí eu achei a videoaula. E a artesã, ela também confecciona... O vermelho aí pra vocês tá meio estourado, tá? Ele é um vermelho mais vivo. Esse peste tá meio apagado. Então, a artesã, ela também faz o jogo no fio 6. Mas além da tensão de ponto não ser igual, né? Eu acho que o fio dela era mais fino. Porque ela ensina primeiro o tapete. E ela fala que o tapete dela acho que ficou com uns 78, 80 centímetros, não lembro. Aí um outro vídeo eu já vi ela mostrar um que ficou com 77. O meu, eu fiz o primeiro o tapete, ficou com 83 centímetros. Salve engano, deixa eu olhar aqui no meu caderno. Ai, se vocês estão ouvindo uma vozinha de fundo, é a minha menina, tá? 80 por 58, eu marquei. E ficou imenso, imenso. Eu vou ver se eu tirei uma foto, só que eu acho que eu não consegui colocar esse que eu fiz, sabe? Pra aparecer a diferença um do outro. Mas eu vou ver se eu deixo a foto. Ficou imenso. Ah, mas por que que eu não fiz do tamanho, né? Que eu falei. Porque... É... Como que fala? Ele é um jogo muito gastão. Muito gastão. E... Infelizmente, a artesã não fala exatamente quanto que ela gastou de fio, né? É uma aula já que tem uns dois anos, parece. Eu falo assim, infelizmente, por quê? Porque ela trabalha com fio 8, né? Então, ela não... Igual no dela, é... Aqui, por exemplo, ó. Aqui ela já começa a mudar de cores, sabe? Quando você começa a fazer o detalhe do bico aqui, ó. Ó que bico bonito. Aí ela já começa a mudar de cores. Eu não, é uma cor só. Minha cliente que só no vermelho, né? Enquanto, às vezes, a gente fica até entediado da artesã falar. Ah, eu gastei tanto de cor aqui na base, né? Esse aqui, ó. Eu gastei tanto no outro, tanto no outro, tanto. Infelizmente, no caso desse jogo, ficou a desejar. Por que eu falo assim? Porque é bom você ter uma noção, né? E como eu prefiro trabalhar com fio 8, eu já comprei o big cone, né? 1,8 kg. Pois então. É... O tapete ficou imenso, mas eu deixei ele de lado. Aí, tentei fazer um menor. Aí, eu já fiz do meu jeito. Por que do meu jeito? Porque a base dela aqui, ó. Ó, essa carreira aqui é a inicial, ó. Dá pra você perceber pela... Ó, pela... A nervurinha, né? Quando a gente começa, ó. Então, no tapete dela, ela faz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entendeu? Aí, eu fiz do meu jeito. Fiz com 5 bloquinhos. A próxima fica com 6, a outra com 5, 6 e assim por diante. Aí, ficou um tamanho ótimo, né? Tá bom. Aí, eu fiz a base e tal, fiz o tapete. Aí, vamos pra passadeira. Eu até vou puxar ela aqui. Eu deixei ela meio que ali esticadinha, pra eu tentar puxar. Porque é ruim também gravar com uma mão, né? Vamos ver se eu consigo. Pra não ficar mexendo muito aqui. Eu vou dar uma pausadinha e já volto. Bom, voltando, ó. Vou tentar... Vou dar uma viradinha aqui, só pra vocês verem o tamanho dela. Ó, tá vendo? Então, vamos lá. Minha passadeira. Deixa eu puxar minha cadeira, pra eu ler aqui o que eu anotei. Então, aí a minha passadeira... Eu já fiz um pouco maior aqui, ó. Eu não queria ficar falando muita coisa, na verdade, pro vídeo não ficar longo, né? Mas, eu acho que vai ser de grande ajuda, caso você, que estiver assistindo, queira fazer igual, né? Então, a minha passadeira eu já fiz com... Deixa eu ver aqui onde tá minha mão, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. A próxima fica com oito. Uma com sete, uma com oito. Uma com sete, uma com oito. Tá bom. Aí, eu falei, eu vou fazer mais larga que o tapete. Porque a passadeira tem tendência de ficar mais estreita, né? Pois sim. Aí, eu fiz um tanto, porque o que a gente escuta bastante falar? Mede o seu tapete, vê quanto que ficou a base, né? Quanto que ficou a sua base, e depois você soma quanto que ficou o bico. Só que, a artesã, ela começa a medir o bico daqui, ó. Porque ela começa a mudar, começa a fazer cores tom sobre tom, né? Assim, vamos dizer. Então, o tanto que tem aqui, ó, é grande. Salvo engano, é... Ai, meu, deu uns quatorze centímetros, parece. Eu não lembro. Eu não vou conseguir pôr a fita com uma mão, né? É horrível. Eu vou olhar aqui por fora, pra... Ó, acho que... Deixa eu ver a carreira que eu começo a fazer o leque. É aqui, ó. Dezessete centímetros. Com dezessete, trinta e quatro, né? Aí, eu calculei mais ou menos a base. E colocaria, né? Trinta e quatro cada lado. Aí, comecei a fazer a passadeira. Aí, eu tô fazendo. Falei. Falei sozinha. Ai, não vai dar. Essa passadeira vai ficar pequena. Meu Deus, eu vou ter que desmanchar. Eu já tava na... Eu já tava aqui na terceira carreira, acho. Ela vai ficar pequena. Não vai atingir o tamanho que a cliente quer. E comecei a falar sozinha. E aí, meu esposo, o que foi? Eu falei, ah, ela vai ficar pequena. E blá, 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 né? Até meu esposo participou da passadeira, gente. Aí, ele perguntou por quê. Expliquei. Falei, ai, a artesã não explicou com exatidão quanto que ficou a passadeira dela. Por quê? Depois que a minha passadeira tava pronta, lá vou eu de novo no vídeo da artesã. Ela fala quanto ficou a base dela. Ela falou um metro e três. Só que ela falou quanto que ficou a passadeira. Então, isso pra mim dificultou. Enfim, né? A gente não tá aqui pra ficar falando dos outros. Aí, ele pegou, começou a fazer um monte de conta, né? Crochê também é matemática. Ele ficou fazendo um monte de conta. E conta pra lá, conta pra cá. E fez gráfico. Isso, ó. Ele virou um arquiteto aqui da minha passadeira, viu? Eu sei que nesse dia a gente foi dormir três e pouco da manhã. Porque ele ficou fazendo um monte de cálculo e eu fui mexer com outra coisa. Terminando o tapete, né? E... Até que ele chegou a uma conclusão. Aí, deu certo, gente. A conclusão dele deu certo. As contas dele, em vez dele contar por carreira, ele contou por bloquinho assim, sabe? Ó, um bloquinho. Dois, três, quatro. Tá vendo? Então, na conta dele, pra eu atingir um metro e quarenta, que até então meu tapete tinha ficado, né? Uns setenta centímetros. Eu tinha que fazer mais oito bloquinhos assim. Ele contou já ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Tá bom. Aí, eu falei pra ele que oito ia ser muito, que ela ia ficar grande. Aí, eu peguei e fiz com seis. Seis bloquinhos. Então, deu onze carreiras. E mesmo assim, ela ficou grande. Ela ficou com um metro e trinta. Melhor ficar maior do que, né? Bem rente, o tamanho que a cliente pede. Então, ela ficou mais larga. Ela ficou com um metro e trinta por cinquenta e sete. Só a minha passadeira ficou com um quilo e sessenta e três. Pra vocês terem noção de como ela é gastona. E eu não tinha essa base, né? Eu não tinha, nunca fiz. Faltou esses detalhes, né? De informações. Se bem que a artesã tem vários vídeos, várias. Mas eu não sei se ela fala nos outros vídeos. Pelo menos, o que ela vai explicar, ela não fala isso, né? Pra mim, isso daqui acabou me atrapalhando um pouco. Porque eu tinha certeza que um quilo e oitocentos ia dar, né? Aí, finalizei minha passadeira. Ficou perfeita, gente. Eu sou muito detalhista com... Onde, sabe? O bico aqui, ó. Ficar na mesma direção. Tá vendo ali, ó? Mesma direção. Então, aqui, nesse cantinho, ó. Tá vendo? Fica tipo três bicos, ó. Então, eu me atentei a deixar eles iguaizinhos, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse no meio do bico, ó. Todos, todos. Ah, eu sou meia enjoada com isso, ó. Então, ficaram todos bem centralizados. A mesma quantidade que tem desse lado, tem do lado de cá. Eu precisei fazer uma adaptação ali, ó. Perto da outra curva. Eu fiz daquele lado. Fiz aqui também pra ficar na mesma direção. Porque se eu fizesse lá e depois aqui, ia dar diferença, né? Então, ficaram na mesma direção. Alteração. Que alteração? A quantidade de pontos que ela pula. Tá? Então, não tem nada que eu possa falar, ficou a desejar. Não. Tá perfeito a contagem do bico. Aqui, ó. Procurei deixar ele centralizado com aquele ali, ó. Ali também tem um centro. Entendeu? Por isso que demorou. Acaba desgastando. Por quê? Como eu tive que adaptar, não ficou igualzinho dela, né? Assim, igualzinho que eu falasse, é que ela pôs dois bicos, né? Dois bicos aqui, ó. Olha eu mostrando meu caderno. Dois bicos aqui. O meu, por exemplo, ficou com um, né? Porque minha passadeira ficou menor. A dela, ela fez a mesma quantidade da base do tapete. Imagina quanto que não ia ficar o meu. Já ficou com cinquenta e sete. Ia ficar super larga. Né? Então, pra mim, já tá larga, né? Cinquenta e sete centímetros. Mas, ficou... Aqui não dá pra gente mostrar exatamente, mas ela ficou super bonita, né? Então, assim, eu passei um sufoco. Por quê? Porque eu tava vendo o meu fio ir embora e eu não conseguia terminar o jogo. Né? E tive que desmanchar o tapete grande. Deu dó, o tapete ficou... Mas, sabe que ele ficou tão grande, gente? Que ele ficou até desagonçado, assim, sabe? Ele era muito grande. Oitenta por cinquenta e oito. Muito grande, né? E quando eu calculei ele com seiscentos e trinta gramas, eu falei, nunca que eu vou conseguir fazer uma passadeira. Infelizmente. Se eu tivesse dois cones iguais, né? O mesmo lote, eu talvez não teria desmanchado. Mas, não deu. Resumindo, né? Eu tô até ofegante. É... Eu também tive que fazer a adaptação no tapete. Porque... Não ia dar o fio. Não ia dar o fio. Se só ela ficou com um quilo e sessenta e três, pra um e oitocentos, né? Que eu deduzo que eles não pesam o cone, porque eu não pesei ele quando eu peguei o cone, né? Agora eu pesei. Só ele tem duzentos e seis gramas. E é bonito esse cone, não? É bem acabadinho. Então... E... Então, eu não pesei ele, né? Mas eu deduzo que eles não somam, né? O cone. Então... Aí eu tive que fazer uma adaptação aqui no tapete, pra poder conseguir finalizar. E foi o que me sobrou. Sabe quando você vai crochetando e orando, pedindo adeus pra linha não acabar? Foi assim. Por quê? Eu poderia comprar o autocone, mas já faz um tempo que eu comprei. Eu acho que eu comprei ou em julho, ou comecinho de agosto, não lembro. E se eu não achasse o lote, né? Então, eu fiquei morrendo de medo. Aí eu ia fazer o quê? Ficar com, tipo, uma passadeira e não conseguir finalizar dois tapetes, né? Ai... Por isso que foi uma luta. O trabalho não é difícil. Ela explica direitinho aqui, ó. Como você faz esses detalhes aqui do tapete. Não é difícil. Mas... E ela trabalha com o fio 8. Então, se você gosta de trabalhar com o 6, você já tem que se orientar. Que pode ser que o senhor vai ficar menor, né? Ou você faz com a agulha 4, não sei. Enfim. Hoje é dia... Quinta-feira, acho que é 19 de setembro. Eu terminei tem pouco tempo. Aí eu falei, vou gravar o vídeo. Coloquei a mina pra tomar banho. Meu esposo não tá aqui com meu filho. Falei, vou gravar. Porque sabe quando você quer... Lavar a alma. É assim. Eu tava... Não me deu trabalho, assim... Pra confeccionar. E eu sou até grata pela minha cliente. Porque ela escolhe cada trabalho lindo. Ela tem bom gosto. E ela gosta do que eu faço. Graças a Deus. Olha que visão bonita, né? Mas, assim... É triste quando você quer fazer a coisa direito. O negócio não sai, né? Enfim. Mas eu consegui finalizar, né? Então, os meus tapetes ficaram com... 66 de comprimento por... 50 de largura. Com tamanho bom, né? Eu queria que ele tivesse ficado um pouquinho maior. Pelo menos com 70. Mas, infelizmente, eu não consegui. É... Aí eu perguntei pra minha amiga hoje. A Ju Salles. Falei, Ju, pra retangular tá bom esse tamanho? Ela falou, tá ótimo. Falei, então... Vai ficar assim mesmo. Tá? É... Por isso que a gente não pode sair dando valor... Sem ter nunca ter feito o trabalho. Já começa por aí. Foi o que aconteceu comigo. Eu não passei o valor pra ela porque eu não sabia nem quanto que eu ia gastar de material e nem como, né? Confeccionar. Se bem que a gente olha, assim, tem uma noção que não é tão difícil. E ficou lindo, né? Todo no vermelho. Mas, se eu tivesse dado um valor abaixo... Ah! Ia ser mais uma frustração, né? Que nem foi com o tapete redondo que eu fiz três, né? Sai da crise. Entendeu? Então, é bom a gente falar com ela direitinho, ó. Eu vou ver... Vou ver como que a artesã fala, quanto que gasta de material, né? Tá, tá, tá. Que geralmente elas sempre falam. Aí, no meu caso, eu arrisquei e comprei um quilo e oitocentos, né? Mas, passei o maior sufoco. Se ele fosse um cone de dois quilos, eu não teria sofrido. Mas, o danado da Euro Roma, né? Só vem um quilo e oitocentos. Tá bom, pessoal? Desculpa pelo vídeo ter ficado grande. Mas, como eu disse, ele chama tapete maísa. É... Se você quiser fazer ele no fio oito, também, como eu fiz... Eu dei mastigado todas as informações, né? Que eu falei aqui. Já pra ajudar mesmo. Porque é duro você passar sufoco. Eu não sei se eu faria ele no seis. Porque eu não gosto do fio seis. Eu acho que ele fica mole e tem fio que vem fino. Eu detesto fio fino. Né? Você tem sorte da mesma marca e o outro, não. Eu detesto tapete molenga. Então, por isso que eu já faço no fio oito. Eu gostaria de fazer ele no fio oito. Mas, no momento, eu também não tenho aqui. Que combinasse, né? Assim, aí eu faria, acho que igual ela. Ela faz, tipo, um degradê, sabe? Esse aqui foi a escolha da minha cliente. Então, é muito ruim você não ter essa noção de quanto você vai gastar. Então, se você quiser fazer ele no fio oito, compra dois quilos. Porque senão você vai passar perrengue. E isso porque a minha cliente falou que queria uma passadeira de um metro e vinte. E a minha ficou com um metro e trinta. Então, esses dez centímetros são bem mais fio que vai, né? Mas, eu gosto de fazer maior mesmo, já pra não correr o... Vai encolher um pouquinho, né? Então, ela não vai ter esse problema. Então, dois quilos pelo menos. Tá bom? Desculpa o vidro ter ficado grandão. Mas, eu dei muitas informações. Inclusive, as adaptações que eu tive que fazer no tapete, né? Como eu disse. Pra ele ficar tudo, ó. Igual aqui, por exemplo, no tapete, ó. Ó, esse canto tem que ter três bicos, né? No caso do tapete, ele não teve o do meio. Como ele ficou um pouquinho menor, ele não teve. Entendeu? Então, tem três aqui. Ali, ó, tem um. Não, tem dois. Ali já vem o outro canto. Aqui já é o outro canto, ó. E aqui, dois. Tá vendo? Então, tá igualzinho os dois. Igualzinho, mesmo tamanho. Só deu diferença no peso. Um com 439, o outro com 432. Entendeu? Eu gosto assim. Tudo igualzinho. Ai, não tá dando certo pra adaptar. Eu vou desmanchando até adaptar. É, vamos supor. Aqui ficou esses dois do canto. Ficou um aqui no meio. E ali não ficou. Não, aí eu desmancho. Eu não gosto. Enquanto não ficar centralizado, Eu não começo o bico final. Entendeu? Eu, nesse detalhe, eu sou chatinha. Porque eu dou valor no meu trabalho, né? Então, eu preciso fazer ele bem feito e caprichar, né? Pra ouvir da minha cliente assim. Como ela sempre fala. Você arrasa em tudo que você faz. É assim que eu gosto de escutar. Né? Então, mais uma vez, o vídeo ficou longo. Porque é necessário passar algumas informações, né? Tem vídeos aqui no meu canal de suplá. Principalmente suplá. Vem muito comentário. Ai, como que você fez então? Porque eu falei um suplá, por exemplo, que eu fiz um pouco menor. Depois eu me arrependi. Falei, não. Vou começar a fazer o tamanho que a artesã faz. 43, 45. Depois que lavar, vai dar uma leve encolhidinha. Então, a pessoa vem me perguntar como que eu fiz. Quer dizer, ela não vai lá na aula da artesã, né? Ver como ela fez. Ela vem me perguntar, entendeu? E outros tapetes. Eu respondo, né? Porque a gente tá aqui pra ajudar, não é verdade? Então, é isso, pessoal. Se você gosta de vermelho. Deixa um coraçãozinho bem bonito pra mim vermelho. E se puder compartilhar o vídeo, tá? O nome do tapete é Tapete Maísa. Se você colocar aí no Google, você vai achar, tá bom? É... E em momento nenhum, deixar frisado isso, eu não tô falando mal da artesã, tá bom? Conheço ela faz tempo. Acho que quando eu comecei a seguir ela, ela tinha uns 15 mil inscritos ou até menos. Tá? Hoje acho que ela tem mais de 100 mil. É... Não, não tô falando. Só ficou a desejar, assim... Falou o tamanho da base, mas pelo menos o vídeo que eu assisti, né? Como eu disse, ela tem um monte de vídeo desse tapete de jogo de passadeira. Inclusive, é... O primeiro que ela faz é um jogo de banheiro. Tá? Mas... Só faltou isso. Ah, eu... A minha base ficou com X tamanho. E a passadeira no final ficou com 1 metro e tanto. Aí me ajudaria, entendeu? Tá? Então, é com fio 6, tal. Ou peso também, né? Mas também não ajuda muito, né, gente? Porque o meu fio tá grosso. O dela eu já não sei se é tão grosso como o meu. Tanto que o tapete dela ficou menor que o meu um pouco, né? Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um joinha pra mim. Tá? E eu te espero no meu próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Oi, pessoal. Esqueci de passar a informação de quantas correntinhas que eu comecei pra fazer os tapetes. Eu fiz 27 correntinhas e 21 carreiras, tá? E na passadeira eu fiz 37 correntinhas, tá? Se eu não me engano, ele ficou com 37. Aí, então, depois que eu consegui, né, atingir o tamanho, ela ficou com 61 carreiras, tá bom? Só a base dela ficou com 94 centímetros, tá? Aí, por causa do restante, né, do trabalho, ela atingiu 1,30m, como eu falei, tá bom? E só na base dela eu gastei 318 gramas, tá? Esqueci de falar, né? É bom pra pessoa saber. E do tapete, salvo engano, eu gastei 78 gramas na base, tá bom? Era isso que eu esqueci de falar pra vocês. Tá? E aí E aí E aí Obrigado.